Olá! Enfim, chegou o dia! É hoje mesmo, né gente? Nesse dia 28 de março, estamos realizando a nossa festividade. É a festa de recepção aos caloros. Festa do calor, festa fantasia, né? E nós tivemos já há algum tempo, há alguns dias atrás, já esses preparativos, que a gente chamaria de esquenta. Professores que foram dar aulas de um clima já muito alegre, usando alguns acessórios para animar muito mais essa festa do dia de hoje. E é claro, isso é importante. A direção do Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, coordenadora acadêmica, nos fala dessa festividade de hoje, professora Marta. Boa noite, professora Ivan. Estamos aqui na Uniguaçu, nessa semana, de preparativos para a nossa festa dos caloros. É uma festa já tradicional, todos os anos ela acontece, porque nós recepcionamos os nossos caloros com essa festa. Não existe trote aqui na instituição e essa festa é muito animada. Nós temos uma média de 4 mil pessoas em todas as festas. E é uma festa fantasia. E a semana toda, tem duas semanas que os alunos já estão ensaiando, porque cada turma faz uma apresentação. E eles estão muito animados. E com isso também os professores animam também esses alunos. A semana toda, os professores estão indo para as salas com alguns adereços, que a gente chama de esquenta para a festa. E é um clima muito bom, é um clima bem saudável, que os alunos se confraternizam entre eles. São várias turmas dos primeiros períodos, fazem a apresentação junto. Então, eles começam a se interar, a se conhecer uns aos outros, realmente é nesses momentos de descontração. E nós esperamos um público bem grande, bem animado. As fantasias são muito bonitas. Todo mundo se preparando para que a festa seja um sucesso, como sempre ela é. Muito obrigado, professora Marta. E como o senhor falou, realmente, é uma grande festa. E eu posso confirmar a você, minha amiga, meu amigo. É a maior festa universitária que se tem no sul do estado do Paraná. Sem dúvida nenhuma, porque nós estamos organizando, lá no centro do evento, o Dain Hall, em União da Vitória. Nós estamos organizando uma noite espetacular para você. Você que prestigia as grandes festividades, os eventos da Universo, está mais uma vez convidado, está certo? Não esqueça, o seu ingresso você adquire com os nossos acadêmicos. Totalmente gratuito, está bom, gente? A professora Rosiclé, responsável pelos ensaios, onde que o curso de Educação Física, os acadêmicos, realizaram, prepararam cada turma para a apresentação de hoje, professora Rosiclé. Bom dia, professor Ivan. Bom dia a todos que estão nos assistindo da Uniguaçu no ar. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre as nossas, vocês devem ter, vão assistir daqui a pouco, um pouquinho das nossas ensaios, né? Apesar de ser segredo, alguns detalhezinhos, a gente sempre deixa passar para que gere essa vontade, essa água na boca de vocês irem na nossa festa do calouro, assistir as nossas apresentações de dança. Todos os cursos estarão representados, cada curso organizou em grupos as suas coreografias. Nós temos uma equipe trabalhando para que essas coreografias aconteçam, que elas sejam realmente bonitinhas, que estejam lá para alegrar não só quem está fazendo a dança, mas também quem está assistindo. Temos acadêmicos do terceiro período, que está organizando a Thaisa, está ajudando nas coreografias. O acadêmico Paulo, do sétimo período de educação física, também está ajudando na coreografia. O acadêmico Alexandre, o acadêmico Guilherme. Então é um trabalho em equipe, na qual nós estamos organizando essa grande festa, esse brilhante, esse debut dos nossos calouros, né? Na nossa festa, a fantasia. Que já é uma festa conhecida regionalmente, né? Quase que nacionalmente. Daqui a pouco o Iguaçu está vencendo as barreiras aí da regionalidade, pelo tamanho que essa festa, a proporção que essa festa tomou. Essa apresentação acontece como uma forma de fazer um trote solidário, um trote alegre, festivo, assim como a cara da instituição Iguaçu, né? Enquanto algumas instituições a gente vê, infelizmente, acontecendo aqueles trotes, onde as pessoas são pintadas, algumas vezes até machucadas. O nosso calouro, ele é recebido com festa, com alegria, e o nosso trote é a doação de um quilo de alimento na nossa festa do calouro. Então a gente ajuda as instituições, as entidades carentes do município através dessa brincadeira. E, em contrapartida, o público que lá vai, além de aproveitar a festa, se fantasiar, dançar um pouco, ele ainda vai curtir um pouquinho a apresentação dos calouros, que estão empolgadíssimos esse ano. E, em contrapartida, o público que lá vai, além de aproveitar a festa do calouro, e a nossa torcida é a doação de um quilo de alimento na nossa festa do calouro. Vai ficar caladinho, tem que ficar caladinho, caladinho, caladinho. E a doação de bots, vai ficar inoperations, vai ficar inoperations! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL